E hoje Lulu deu uma de cozinheira e preparou uma pipoquinha de micro-ondas. Veja se ela aprovou ou não o resultado. Também aproveitou que a vovó e a Tata estão pertinho e deu aquele presente que toda mulher ama receber. Confira! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente quer ensinar uma receita de pipoca. Pipoca de micro-ondas, pipoca saudável, né Lulu? Que essa pode comer à vontade, porque ela só vai... Pode comer todos os dias. É verdade, filha. Só vai sabe o quê? Água. E pipoca, né gente? E o milho, né Lulu? O milho, né? Lógico, né minha filha? Mas não vai óleo, não vai manteiga. Só a pipoquinha mesmo, com aguinha, a gente vai ensinar a vocês. E aí você pode colocar um pouquinho de sal. Certo, gatinho? Então vai. Pode abrir para mim, por favor? Com certeza, amor. Legal, gente. Na hora que vocês forem colocar a água, cubra o milho com a água, tá? Então pode colocar uma quantidade de água que cubra o milho. Certo, gatinho? Certo. Então vai. Pronto. E aí você coloca no micro-ondas, e aí é o esquema daquelas pipocas de micro-ondas, né? Você fica escutando o barulhinho. Começou a estourar, aí deu uns três segundos entre um estourinho e outro, porque aí você já pode desligar. Combinado? Vamos ver, Luluzinha, se vai dar certo. E aí, Luluzinha, o que você achou da pipoca da mamãe, filha? Muito gostosa. Só não ficou prefeita porque tá uns pouco de queimado. Tem um queimadinho, né? Eu passei um segundinho do ponto, aí ficou um pouquinho mais queimadinho. Mas ficou boa, não ficou não? É. Agora, Luluzinha, perguntinha que não quer calar, minha filha. Qual é a pipoca mais gostosa? Da mamãe ou do papai? Do papai. A do papai é melhor ainda, né amor? Se tem uma coisa que me faz muito feliz, é presentear quem eu amo. Pra mim, é uma demonstração muito grande de carinho. E a gente pode fazer isso todos os dias, né? Então, é o seguinte. Eu quero aproveitar que minha mãe e minha irmã estão aqui pra presentear elas com as novidades da Constância. Vamos acompanhar comigo a reação delas. É pra mim? É, eu não acredito. Que sapato é esse? É pra mim, vamos. Eu nem tô acreditando. É presente pra mim? É. Ah, Ju. Brindeza. Eu sei que a avó ama Constância. A vovó ama, né? Mamãe, vamos na avó andar um presente pra papai? Vamos. O que é isso? Presente. Presente, não acredito. Que delícia. Você quer provar? Eu quero, posso? Boa noite. Que conforto. E ele é bem altinho, né? Tata, tem mais um. Oh, tem presente. Que lindo. Obrigada, Tata. Você gostou? Eu amei. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Você ama. Isso mesmo, meu amor. Ah, 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 ah. Eu amei. Eu amei. Eu amei.